Oh novinha, eu vou te dar voz de prisão Vou te botar no carro e te levar pro paredão Oh novinha, vou te dar voz de prisão Vou te botar no carro e te levar pro paredão Puta pressa, faz essa algema pro patrão Puta pressa, faz essa algema pro patrão Oh sim, 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 oh Algema, 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 algema É, o fringue mais gostoso desse jeito, hein? Ô novinha, eu vou te dar voz de prisão Vou te botar no carro, te levar pro paredão Ô novinha, vou te dar voz de prisão Vou te botar no carro, te levar pro paredão Puta presa, faz a algema pro patrão Puta presa, bebê, faz a algema pro patrão Algema, 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 algema Algema, 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 algema Na putaria, eu de novo atuando, atualizado na putaria Chega final de semana, e eu me bato com as novinhas Chega final de semana, e eu me bato com as novinhas Aqueles que me embrazado, que deixam elas boiadinhas Só socada, só cadinha, só socada, só cadinha Só socada, só cadinha, tá perplegada, não vinha Eu sou socada, só cadinha, eu sou socada Só cadinha, eu sou socada, só cadinha Eu sou socada, só cadinha, eu sou socada Só cadinha, eu sou socada, só cadinha, da perplegada, não vinha Eu sou socada, só cadinha, eu sou socada Soca de ouço, 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 so Senta, senta pro vagabundo, senta, 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 sent Favó de massa gravando tudo, porra Equipe Caiação, Soneca Paredão Equipe Esguelação, Dão Paredão E por você, porra Busca nova, busca nova, busca nova Chegou o faixa preta da putaria, porra Trajadão no baile, com o mano baseado Um poste de bandido, cabelo disfarçado Quando eu olhei pra ela, imaginando tudo Ó, dois, dois, um quarto, caralho Fiquei o pau duro, cê tá pro vagabundo Cê tá pro vagabundo, cê tá pro corte puto Conta pra bater no paredão, não para não, não para não, vá lá Cê tá pro vagabundo, cê tá pro corte puto Aumenta o paredão que chegou a banda do seu pendrive, entendeu não? Empina a raba, negona Essa é a música dos paredões A música das mulheres Então empina essa rabeta na frente do paredão, novinha Chavasca, gravações Chavasca, seu puto Se liga aí, ó A não vem no paredão Com o bumbum grandão G, 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 G A não vem no paredão Com o bumbum grandão G, 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 G A não vem no paredão Com o bumbum grandão G, 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 G É pra tirar o pé do chão É só tiro, tiro, só tiro, só tiro, só tiro, de bumbu grandão Alô Neto, confede sonhos, de bumbu grandão É só tiro, tiro, só 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 tiro, de bumbu grandão É só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro, quero mandar um abraço pra todos os paredões que representam a nossa grandão Alô Marreto Paredão, Coringa Paredão, seus paredão e paredão Coringa seu puro, estamos juntos em paz, se liga aí ó Ah não vem no maridão, com bumbum grandão, gg, 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 grandão Já não vem no maridão, com bumbum grandão, gg, 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 grandão É pra tirar o pé do chão, babababababa É só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro, de bumbu grandão De Bubu Grandão De Bubu Grandão Vem para o CD's Vá, 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 vá De Bubu Grandão É só Tiro, 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 Tiro De Bubu Grandão De Bubu Grandão Quero ver todas essas novinha pulsa É de CD's, seu pulso Pussa, puça, puça, puça a bunda, puça Pussa, puça, puça a bunda, puça Pussa, puça, puça a bunda, puça Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vá, 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 vá É só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro De pubo grandão É só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro De pubo grandão É só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro De pubo grandão Vem a música dos claridões, vem a música dos claridões, vai, 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 vai É só tiro, 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 só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro De bumbum grandão, é só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro, de bumbum grandão Jeff no acessórios, o brabo, hein, vai Barbearia do barbe Entendeu não? Então é isso O curiga do pagode, cheguei Alô família Dino, alô parceiro, se joga, tamo junto Eu devo isso a você As coisas anda difícil depois do coronavírus Todo mundo tá com medo, vou curtir Enquanto tô vivo, vou fazer a minha parte Sem ligar preocupação, se liga agora no refrão Se liga agora no... Que porra de coronavírus, eu quero morrer por dentro Senta na porra, senta na porra, senta na porra Senta na porra, senta na porra, senta na porra O swing mais gostoso da banda do gueto, é desse jeito, tamo chute, hein? As coisas não dá difícil depois do coronavírus, todo mundo tá com medo, vou curtir enquanto tô vivo. Vou fazer a minha parte, sem ligar preocupação, se liga agora no irmão, se liga agora no... Que porra de coronavírus, eu quero morrer com você, senta na porra, senta na porra, senta na porra, cantando e gemendo. Senta na porra, senta na porra, senta na porra Cantando e gemendo O que você tá lidercendo Araah Ai... Senta na porra... Senta na porra... Senta na porra... Senta na porra... Eu gosto... Tô novinha safada, essa aqui eu fiz pra tu Não é pra qualquer checa, nem pra qualquer bobo Tô novinha safada, essa aqui eu fiz pra tu Não é pra qualquer checa, nem pra qualquer bobo Trava com a checa e destrava o bobo Trava com a checa e destrava o bobo É tio Rit Trava com a checa e destrava o bobo Trava com a checa e destrava o bobo Tudo pode, eu chamo azul na cena, tá ligado? Trava com a checa e destrava o bobo Trava com a checa e destrava o bobo Trava com a checa e destrava o bobo Destrava o bobo, destrava o bobo Trava com a checa e destrava o bobo Trava com a tcheca e destrava o bumbum Trava com a tcheca Oh, 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 oh Destrava o bumbum Alô, meu parceiro Pretinho Hitz É o nome do swing, tá ligado? É do meu parceiro Pretinho Hitz Gratidão total em botei esse sonho no meu repertório, véi É daquele jeito Alô, Zeus Paredão, empurra o som do cara RG Paredão, Equipe Cajasson Canal Toma Grave Alô, meu parceiro Yuri JP Net Trava com a tcheca e destrava o bumbum Trava com a tcheca e destrava o bumbum Trava com a tcheca e destrava o bumbum Destrava o bumbum Destrava o bumbum Trava com a tcheca e destrava o bumbum Trava com a tcheca Pretinho Hitz É o nome do swing Trava com a tcheca e destrava o bumbum Trava com a tcheca e destrava o bumbum Tudo pode, a firma é forte Prime Produções Trava com a tcheca e destrava o bumbum Trava com a tcheca e destrava o bumbum Trava com a tcheca Esse desafio é novo, vai lançar pra todas elas Destravando o bumbum e travando com a tcheca Esse desafio é novo, vai lançar pra todas elas Destrava o bumbum e travando com a tcheca Trava o bumbum e travando com a tcheca Novinha Sapeca 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 Alô meu parceiro, liga o paredão, gamego paredão, que escancara meu som, grandão, tamo junto e meus parceiros, Luciano, Xavasca, Xavasca gravações, se liga aí ó, quem controla seu bumbum, é meu som no paredão, quem comanda seu bumbum, é meu som no paredão, ao comando do solinho, seu bumbum vai no chão, vai no chão, isso delícia, vai no chão, vai no chão, vai no chão, isso não para não vai, seu bumbum vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, seu bumbum vai no chão, faz dezo, vai no chão, vaolio algema Ao comando do solinho Entendeu não?